Dorival, boa tarde. Luiz Oliveira, TV Bandeirantes. Há uma expectativa grande em torno de dois jogadores, o Luiz Henrique e o Estevam, por conta do bom momento que eles vivem, do que eles vêm apresentando aqui no futebol brasileiro. São dois novatos, estão chegando agora, e eu queria te perguntar como que está sendo essa adaptação deles, como eles vêm treinando, se você vê neste momento um mais pronto do que o outro, e como você pensa esse lado direito do ataque, em que você também pode utilizar o Rodrigo atuando por ali. Obrigada. Luiz, é importante uma pergunta assim, porque abre até uma possibilidade de uma colocação interessante. Até outro dia, existiam alguns questionamentos com relação ao Rafinha, e, de repente, agora, nesse instante, em razão das duas últimas partidas do Rafinha, uma cobrança dele não estar na seleção. Então, para vocês verem como muda muito rapidamente, as pessoas talvez não saibam, mas o Rafinha está suspenso para essa partida, juntamente com o Joelinton e o Gabriel Jesus. Exatamente. Mas como mudam essas colocações? Até outro dia, uma cobrança muito grande em relação ao Henrique como titular, e, de repente, depois da última partida, alguns questionamentos. Então, é essa paciência que a gente pede, que nós tenhamos um pouco mais de paciência com esses garotos. São dois meninos que têm muita capacidade, não estão aqui por um acaso, foram muito bem observados ao longo de todo esse processo. É natural, o Luiz, por estar já com um número de jogos realizados um pouco maior, mas esse garoto Estevam tem muitas qualidades, tem um potencial altíssimo e se espera muito dele. Então, nós temos que ter um pouquinho de tranquilidade, de paciência com esses meninos. É um momento de uma transformação, onde eles saem de uma situação de clubes para a seleção, com uma responsabilidade muito grande pelo momento que nós estamos passando, pelos resultados que ainda não chegaram, e a própria classificação que estamos nesse instante. Então, o que nós precisamos é termos paciência, passarmos o máximo de tranquilidade possível e, a partir do momento que eles tenham a oportunidade de estar em campo, que possam desenvolver o seu melhor.